Tudo bom? Como você tá, Miro? Tô bem, Thalita. E você, tranquilinha? Tranquilo, tudo certo. Respirando esse ar pesado, né? Tava dando uma olhada agora, inclusive, mais de 200 cidades no Brasil com umidade menor ou igual a do deserto do Saara. É incrível, né? É um absurdo isso em relação às queimadas e ao meio ambiente, ao ar principalmente. Mas eu queria conversar com você sobre essa questão das betias, né? Porque, bom, é algo que a gente tá pra discutir já há um tempo. Porque o que as Betis têm feito aqui no Brasil é algo absurdo também, né? Inclusive, com muita gente perdendo tudo, perdendo a vida por conta dessa jogatina. E hoje a gente tem essa operação da polícia que atinge, até o momento, pelo que a gente sabe, essa influenciadora, a Deolane e o Gustavo Lima. Que são duas pessoas que esbanjam, né? Nas redes sociais, riqueza e fortunas e muita grana. Que, a princípio, a gente não sabe de onde vem. E talvez a gente comece a descobrir agora, né? Enfim, como você vê essa situação das betias? A gente precisa discutir mais a fundo, regulamentar, talvez, a atuação disso tudo. Porque tá fazendo mal. Tá fazendo mal pra nossa sociedade. Não, Miro? Então, Thalita, essa situação das Betis, das apostas, dessa jogatina online, né? É uma coisa preocupante, muito preocupante. Isso é um movimento internacional, são grandes empresas internacionais, grandes corporações, né? Que estão ganhando muita grana no mundo todo, estão ganhando muita grana aqui no Brasil. O Banco Itaú recentemente fez um estudo, né? Mostrou que esse setor das apostas, das Betis, dessa jogatina online, movimentou de junho de 2023 a junho de 2024, ou seja, em um ano, movimentou 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais. Mas veja só que coisa interessante. Esse mesmo estudo mostrou o seguinte. Os apostadores, né? Dessas jogatinas, os apostadores dessa jogatina, apostaram 68 bilhões, 68 bilhões de reais, e tiveram retorno de 44 bilhões de reais. O que significa que essas empresas, a maioria das empresas estrangeiras, inclusive, esses cassinos eletrônicos, ganharam, num ano, 23,9 bilhões de reais. É muita grana. É muita grana. Isso vai, acaba criando, tem esse problema econômico, uma grana, boa parte dessa grana sai do Brasil, inclusive, apesar do ano passado ter promulgado uma lei que tenta cobrar dessas Betis, uma boa parte dessa grana sai do Brasil. indivíduo para o brasileiro. Tem uma outra pesquisa de um centro de recuperação que mostra que a maioria é jovem, quase 50% é jovem, que está se endividando, está se afundando em dívida, em jogatina, porque agora não precisa ir. Não precisa ir no bingo, está no celular. Você fica jogando, vai jogando. Isso causa doenças, são várias doenças, inclusive, inclusive para o suicídio, porque o sujeito vai ficando maluco. É um vício, é um vício, é uma doença que vai se criando. Então, é um outro problema. Então, tem um problema econômico, tem um problema social psicológico, e tem ainda um outro problema. É que, por aí, muita grana suja é lavada. Muita sujeira aparece, ou melhor, desaparece. Só aparece nessas operações da polícia. Então, é isso, a ligação de jogatina, quando não era eletrônica, com tráfico, com lavagem de dinheiro, já era grande. Imagina agora no celular, tudo sendo feito no celular. Então, você vai juntando os problemas, são problemas gravíssimos. Muita grana, problemas sociais, doenças mentais, e lavagem de dinheiro. Vamos ver o que vai dar esse caso. A influenciadora, a atriz, influenciadora digital, a advogada Deolane, diz que é inocente, que a família é inocente. Tem muita grana envolvida, muito luxo, é o que você diz, uma ostentação impressionante. Jatos, iates, carrões de luxo, tal. Ela diz que é inocente, que prove a inocência agora. O Gustavo Lima, o Gustavo Lima, ele é muito elétrico. No final de semana, ele deu um show em Goiás, anunciando seu apoio, estava lá no show, o Marçal, aquele, esse criminoso que está disputando eleição, aqui em São Paulo, estava lá o Marçal, e ele pediu votos para o Marçal, disse inclusive, que se o Marçal não for eleito, é roubo. Parece que aprendeu com alguém, como ele é bolsonarista, já de carteirinha, parece que aprendeu com alguém. E disse que o Marçal é irmão dele. Irmão dele, ele e o Marçal são irmãos. Depois saiu correndo, foi comemorar o aniversário dele na Grécia. Um iate de luxo na Grécia. Um iate, um milhão de... Isso, esse aí. Um milhão a diária para esse iatezinho de luxo. Interessante, teve lá o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, candidato a presidente. Teve lá o Nunes Marques também, o ministro do Supremo, a turma que se dá bem, então. Ele nega, ele disse que esse avião que foi apreendido lá em Jundiaí, não é mais dele. Ele vendeu. Ele tinha quatro aviões, acabou de comprar mais um, inclusive, mas esse ele vendeu. Vamos ver. O Gustavo Lino vive metido em rodo. Vamos ver. Essa questão da documentação do avião, realmente, ele falou que já vendeu o avião, mas a gente já viu aqui as notícias que dão conta que a documentação ainda está em nome da empresa dele. Então, assim, se vendeu ainda não mudou a documentação. E se não mudou a documentação, é dele. Então, está apreendido ali em Jundiaí, né? Essa questão do Cássio Nunes Marques é demais, né? Porque a assessoria de imprensa do Cássio Nunes, olha, ele ali no fundinho, está vendo? Ele aparece nessa foto, olha, ali, de branco. A assessoria diz que ele estava num evento, que ele foi dar uma palestra, num evento, assim, relacionado à educação em Roma, na Itália. E daí ele diz que deu um pulinho até a Grécia, até Niconos, para parabenizar o Gustavo Lima nesse iate aí que vale um bilhão e foi alugado, inclusive, por Gustavo Lima ali na Grécia, né? Mas é muito absurdo, né? Você dá um pulinho na Grécia, você está na Itália, você vai para a Grécia para parabenizar um cantor sertanejo numa festa bilionária, né? Ali em Niconos. Então, é tudo muito estranho. Crime? Não é crime, mas tem uma questão do decoro, né? É o decoro do cargo. Ele é o ministro da Suprema Corte Brasileira. O que ele vai fazer num iate aí para prestigiar um cantor sertanejo que no dia seguinte, inclusive, é alvo dessa dessas buscas e apreensões por parte da polícia. Coisa que não ficaríamos sabendo se não fosse, inclusive, essa operação da polícia, né? Algo que eu fui ver depois e até saiu na imprensa assim bem por baixo, né? Mas é isso. Temos um ministro do STF curtindo festinha em Niconos num iate de Gustavo Lima. É tão absurdo essa história. Esse capítulo Brasil, viu? Cada capítulo Brasil, um mais absurdo que o outro. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto